Existem várias maneiras de demonstrar o quanto o seu cãozinho é especial pra você. Já eu resolvi compartilhar todo o meu amor e cuidado pelo Joy, oferecendo a família de alimentos Bob Dog, que garante uma alimentação rica em vitaminas e nutrientes. O resultado? Muito mais energia, além de pelos fortes e brilhantes. Mostre o quanto você curte seu amiguinho oferecendo a melhor alimentação. Família de alimentos Bob Dog, mais qualidade de vida pro seu amigo.